Bom dia rapaziada do Youtube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Hoje eu vou postar com os senhores aqui o quinto formato da escala pentatônica em Dó Maior Então vamos lá, primeiro grau Lá, segundo Dó, terceiro Ré, Mi e quarto grau Sol quinto, fechando a primeira oitava, segunda oitava, Lá primeiro, Dó segundo, Ré terceiro, Mi e o quarto Sol quinto, fechando a segunda oitava, agora extrapolando o âmbito da segunda oitava Temos sexto grau Lá, sétimo Dó, obrigado aí, fiquem com Deus